Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é vídeo de acabados do terceiro mês da Yasmin. E antes de começar a mostrar o que ela usou esse mês, eu quero que vocês se inscreverem no canal, deixar um curso se você gosta desse tipo de vídeo e me segue lá no Instagram, gente, que todo dia eu tô por lá, tá certo? Tô postando todo dia agora e eu fico lá com mais frequência do que aqui. Ó, gente, ó, vou deixar mostrar pra vocês onde é que a Yasmin tá. A Yasmin tá aqui. E aí, gente? O Pedro tá aqui. Pois é, gente. Então eu vou começar. Desculpe a qualidade desse vídeo não tá muito boa, por causa que eu já tô super atrasada pra gravar esse vídeo. A Yasmin fez três meses no dia 29 e hoje já é dia 11. Então eu vou gravar agora. Eu vou começar a gravar pelos produtos de higiene que ela usou e ainda tá usando, né? Ó, vou começar por esse aqui, ó. Johnson, hora do sono. Gente, esse aqui é minha paixão. Esse sabonete líquido é da cabeça e os pés. Eu uso no cabelinho da Yasmin porque eu ainda não acho que tem necessidade pra me comprar um shampoo pra ela usar. Ainda eu uso esse. Aí tá acabando, gente. Ela tem esse aqui desde quando ela nasceu. Ela usa desde quando ela nasceu ainda, tá? Esse tanto aqui, ó. É porque ele rende demais e ele é muito bom, gente. O cheiro dele é muito bom. Mas esse negócio de dormir melhor não vê diferença, não. Aí, outro sabonete também que ela usa é esse aqui, ó. Tá até uma olhada aqui porque eu banhei ela de manhã. Ó, ele também tá acabando. Aqui, ó. É mamãe bebê da Natura. É excelente, gente. Esse aqui já é até famoso, né? Porque essa linha é muito maravilhosa da Natura. E tá acabando de até pedir outro pra minha mãe, o refil, né? É excelente. E também ela usa desde que nasceu e ainda tem, ó. Aí, gente, a Yasmin, eu passo talco na Yasmin, mas eu passo só nas dobrinhas, no pescoço, nas dobrinhas das pernas. Aí ela usou o resto que tinha. Eu acho que no outro vídeo tava aqui, eu acho. Aí ela usou o resto desse aqui que tinha, acabou agora. E eu perdi até a tampa. Mas eu amo esse Floranen aqui. Eu já comprei até outro porque eu não posso ficar sem. Porque eu gosto de passar no pescocinho dela tal. Porque eu não acho... Fica bem sequinho e protege, né? De não assar. E a Yasmin tá no marinho zangar, gente. Pronto, gente. Continuando aqui. Aí, de perfume, a Yasmin tá usando esse também da mesma linha do sabonete, né? Da Natura Mamãe Bebê. E tá aqui menos que a metade. Assim, ó. Na metade, eu acho. E, gente, é muito bom esse perfume. Se vocês nunca usaram, eu recomendo demais. Ele é muito cheiroso. Aí, também, ela usa o deste que nasceu. É porque eu só passo mais no cabelinho e na roupinha, né? Não passo muito na pele dela. Porque a pele dela é sensível, né? Aí, o outro perfumezinho que ela usa também, que é da Natura. Mamãe Bebê, só que é autofagrância. Esse aqui eu uso mais à noite, por isso que tem mais, ó. Aí, também é excelente, gente. Mas o meu preferido é o tradicional mesmo, que é o verdinho, né? Aí, ela usou essa pomada aqui. Essa pomada todinha. Não. Aliás, ela tinha, assim, tinha sobrado do mês anterior, né? Mas ela tinha usado só um pouquinho, assim. Ela usou o resto desse mês. Que é a Bepantol Baby, gente. É maravilhosa. Antes, eu gostava mais da Babymed. Só que a Babymed, eu ainda também gosto. As minhas duas preferidas é a Babymed e a Bepantol. Que, aliás, foi as únicas que eu comprei até agora, né? Pra testar. Mas antes, eu gostava mais da Babymed. Mas agora, eu tô gostando mais da Bepantol. Porque ela é melhor de tirar. Ela não fica impregnada na pele do bebê. Aí, eu tô gostando mais dela. Então, de higiene foi isso. Aí, gente, de leite. Aí, as minhas, pra quem não sabe, ela toma fórmula. Desde os primeiros dias de vida que ela veio pra casa, ela começou a tomar fórmula. Só que ela mama também ainda. Aí, ela usou essa lata aqui, ó. Só que a lata não foi usada toda no mês. A lata já tava por aqui, assim, eu acho, assim, quase na metade. Aí, ela usou esse mês. E é porque eu não dou muito a ela. Eu só dou uma vez por dia. E tem dia que eu nem dou. Mas, ultimamente, eu tô dando mais pra dormir, né? Que eu dou pra ela. Aí, gente, vamos lá pras fraldas dos lenços. Aí, a gente usou três pacotes de lenço. Aí, o primeiro que ela usou foi esse aqui da Qualita, que é a marca do Extra. Eu já usei outros tipos da mesma marca, que é o verdinho e o amarelo que tem. Gente, é bom. É bom, assim. Mas, só que ele é grossinho. Só que ele é muito molhado. E o cheiro dele não é muito agradável. Quando você limpa o bebê, ele misturado com o cheiro do cocô, ele fica com um cheirinho estranho. Por isso que eu não gosto muito dele. Mas, em compensação, ele é molhadinho. Mas, também, é muito molhado pro meu gosto. Mas, assim, dá pra usar. Se tiver outra opção, eu não compro ele de novo. Só por causa disso. Aí, gente, eu comprei também esse aqui da Baby Looney Tunes. A gente, voltando aqui. Porque toda hora chega alguém chamando o meu esposo aqui. Pois é. Aí, eu comprei esse aqui da Baby Looney Tunes pra me testar. Gente, isso aqui é maravilhoso. É o meu preferido até hoje, que eu usei. Antes, o meu preferido era o da Pampers Amarelo, que ela usou. Só que esse aqui, gente, ganhou o meu coração. Porque ele não é muito molhado. O lencinho dele é grossinho. E o cheiro dele, gente, é maravilhoso. Aí, eu comprei esse, né? Pra testar. Eu gostei. Depois, eu comprei esse outro. E cada um tem 48 unidades. E o da Qualitar... Tem 48 unidades também. Aí, eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês, tá bom? Mas esse da Baby Looney Tunes, gente, é muito bom. Na minha opinião, é o melhor. Até agora, eu tô vendo. Aí, de fralda, gente. A Yasmin, eu tinha aberto um pacote de fraldas da Hugs Vermelha. Com 40 unidades. Ela usou... Ela usou no mês passado, né? Uns 10 unidades. Aí, pra esse mês, ficou 30 unidades. Aí, ela usou essas 30 unidades. Eu não tenho mais o saco aqui, porque eu joguei fora sem querer. Aí, gente... É... Depois, ela usou essa que eu comprei da roupinha. Tamanho M, com 22 fraldas, ó. Gente, assim... É muito boa. Porque é a mesma coisa da outra. Só que... Assim, eu não aconselho pras mamães que tem bebê muito pequenininho, que nem a Yasmin, que ela só tem 3 meses, a comprar roupinha. Porque é muito ruim de vestir no bebê. Eu não aconselho a mãe, assim, de ter bebê pequeno. Comprar, né? A fralda roupinha. Porque é muito difícil de colocar no bebê, gente. Porque o bebê é pequenininho. Aí, você... Principalmente quando vai trocar pra dormir. Porque eu uso mais essas pra dormir. Aí... Quando vai e coloca pra dormir, essas roupinhas, é muito ruim. Acaba acordando o bebê. Aí o bebê desperta, é muito chato, gente. Então, eu não aconselho. Ela é muito boa, a qualidade dela. Mas, em relação à roupinha, eu acho que eu só vou comprar de novo. Quando a Yasmin tiver maiorzinha, tiver mais durinha, né? Porque é muito difícil de colocar. Aí, a próxima que eu usei foi essa aqui. Da Pumpery Super Sec. Gente, essa fralda tá ruim. Tá ruim demais, gente. Ela... Eles atualizaram, né? Pra... Ao invés de ficar melhor, ficou. Foi pior. Porque na época do Pedro, quando o Pedro era bebê, eu usava essa fralda. E eu achava maravilhosa. Eu usava nele pra dormir, gente. Ela aguentava uma noite inteira. Mas agora, ela não presta. Sim, ela presta pra você fazer trocas rápidas durante o dia, né? Mas, assim, eu não gostei. Eu não... Se eu... Assim, eu não compro de novo. Eu posso comprar, né? De promoção. Alguma coisa pra ela usar durante o dia. Mas, assim, não é minha primeira opção. Aí, a próxima... Essa aqui veio com 30 unidades, né? Acho que foi. A próxima foi essa daqui da Kramer. Tamanho M. Com 28 unidades. Gente, essa fralda aqui, eu não sei dar uma opinião, assim, concreta dela. Ela é boa. Não deixa... Gostar... Assim, ela aguenta muito xixi, né? Só que o tamanho M, eu acho que ainda fica um pouco grande da Yasmin. Aqui diz de 4 a 9 quilos. Mas uma... Uma menina que eu conheci, disse que quando a bebê dela era mais ou menos do tamanho da Yasmin, ela também vazava. Porque eu usei ela umas vezes e vazou duas vezes. Aí, eu acho que é por conta que a Yasmin ainda não tem a perninha muito grossa. E no elásticozinho da perna, quando ela fica se movimentando muito, que agora ela tá movimentando muito as perninhas, ele afrouxa e vaza por lá. Então, eu não gostei muito. Essa minha colega disse que quando a Yasmin tiver maiorzinha, eu vou gostar mais. Mas foi só isso mesmo. Aí, ela usou essa. E também ela usou depois essa outra. Porque eu tinha aqui, né? Que eu tinha ganhado. Tamanho M com 28 unidades também. Aí, o total, gente, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Total de fraldas que ela usou esse mês, tá bom? E eu vou mostrar agora o que ela tá usando, gente. É... No momento. A Yasmin tá usando a Hugs. Eu não tô com o saco aqui. Tá ali dentro. É... Vermelha, né? Porque é a melhor que eu acho pra ela dormir. Mas só tem uma. É... Que vai acabar já. Aí, ela tá usando essa daqui pro dia, gente. Que é a Hipopó. Que foi com 50 unidades tamanho M. Mas, gente, eu já me arrependi tanto de ter comprado essa fralda. Porque ela é muito ruim. Tá saindo, é mais caro. Eu fui prestar atenção. Sai mais caro. Porque eu inventei de comprar uma fralda mais barata. E tava em promoção. Mas tá saindo mais caro pra mim. Por quê? Porque ela tá usando mais. Porque eu tenho que ficar trocando direto ela. Porque a fralda é péssima mesmo. No instantinho, enche. E fica encostando na bichinha. Aí, gente. De higiene, né? Eu comprei outro. Que eu falei pra vocês. Comprei outro do Aflora Nenê. Esse aqui tá cheio. O meu esposo comprou ontem. Aí, ela tá usando também, gente. É... Nenê Dente. Ela começou a usar. Porque ela tá com crise demais de dente. E quando é a noite, é o horário pior. Porque ela chora de irritada, coça na gengiva. E eu tô usando esse óleozinho, ó. Comecei a usar hoje, na verdade. Pra limpar a orelhinha dela, gente. E ele é excelente. Da mesma linha da hora do sono. Muito cheiroso. E quando você vai limpar o ouvido do bebê, é muito prático. Muito bom. E de lenço. Aí, as meninas tá usando esse aqui da creme. Que eu comprei pra testar. Então, eu dou... Assim, tô gostando. A opinião mesmo eu vou dar no próximo acabados, né? E ele vem 100 unidades. Pois é. E aí, o sabonete é ainda aquele que eu tô esperando acabar pra eu comprar mais. E é isso, gente. Não reparem nessa alça de sutiã de amamentação, gente. É pra quem é mãe, entende. E eu só consegui fazer esse vídeo agora, à noite. Com minhas duas crias aqui. Um Pedro olhando pra mim. E as minhas aqui do meu lado, só resmungando. Oi, gente. E é isso, gente. É muito corrido. Quem é mãe de dois. E quem é mãe até de um. Vocês sabem que é muito corrido pra gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like pra me apoiar, gente. Porque é bastante difícil. Vida de mãe, dona de casa, esposa e ainda querer ser youtuber. Então, gente, pra me incentivar. Se vocês gostam do meu conteúdo, dos meus vídeos. Deixa bastante like, tá bom? Pra cada vez melhorar mais. E me segue lá no Instagram, gente. Por favor. Pra me bater os 500 seguidores lá no Instagram, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Obrigada por assistir até aqui, gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!